Amigos, amigas, para gravar um novo set de programa vestiário, eu convoquei uma seleção da Ásia Menor, Mianmar. Quem acompanha o programa sabe que eu estive lá em janeiro desse ano. Não em Mianmar, né? Estive na Tailândia, que faz fronteira lá, ou é perto de Mianmar. E na Tailândia, engraçado, o pessoal de Mianmar vai para lá para trabalhar, porque lá as oportunidades são melhores. E aí todo mundo lá usa essas camisas. Eu estava num shopping, e eu estava com essa ou essa, não sei. E aí o cara parou e me perguntou, você comprou, perguntou não, falou já, né? Você comprou essa camisa lá na loja do Asiatique, e foi, que aí falou o preço lá, essa camisa é tipo 50, 60 reais lá. Falou o preço exatamente, 49, 99, um negócio assim que você tinha comprado, e foi mesmo. A marca é o Warrix, essa marca Warrix, é uma marca tradicional da Ásia Menor, né? Camisas são exatamente iguais, só que uma é branca, a outra é vermelha, não sei qual que é modelo 1, qual que é modelo 2. Sei que ambas são de 2019, ah, estou com ela aqui, eu posso mostrar mais de perto. É bem simplório, né gente? Bem simples o patchzinho aqui de autenticidade do Mianmar. Isso aqui é em transfer, isso aqui deve ser a bandeira de Mianmar. Futebol, Federacion, established em 1947, é isso? Não sei, eu estou sem óculos. Uma camisa, camisa simples, mas eu coloquei ela hoje de manhã, achei que eu estava, estou gravando carnaval isso. Eu achei que eu estava muito bacana, que eu estava muito bem vestido, achei que vestiu bem. Aí eu resolvi gravar com ela, apresentar ela atrás, nada, né? Normal. E aqui também, normal. Listras, horizontais. Camisa simpática, mas eu acho que ela veste bem. Eu gosto dessa manga, que não é grossa, que não é grande demais, tudo. Eu acho ela um pouquinho longa, eu acho que ela ficaria melhor assim, vou até usar assim, nos próximos programas. É isso aí, muito obrigado.